e galera olha a surpresa que eu tive eu vim aqui de manhã cedinho olha virar os ovos aí como de costume e olha isso aqui galera começou a nascer os filhotinhos e nossas codornas na chocadeira de geladeira eu levei até um susto porque dessa vez eu não tinha marcado a daca eu achei que faltava bastante ainda aí do nada quando eu cheguei ó já está começando a nascer vendo eu coloquei ali um papel de venda a porta ele pensa não sair aqui em cima tá aí os ovos e das bramas que ela ia ser idosa que eu não vai demorar nascer como vocês sabem que é a chocadeira de geladeira olha eu fiz um vídeo para vocês e ó que eu tinha colocado os ovos nela como vocês podem ver que eu realmente dá certo galera começou a nascer assim que nascer mais vou fazer mais vídeo para vocês beleza para ver a quantidade que nasceu se teve aí uma eclosão boa então você não é inscrito se inscreve para vocês não perderem nada beleza olha que show de boa galera olha aquele pequenininho aqui ó nasceu um branquinho também não marromzinho nasceu mais aqui ó a outra que nasceu mais e foi da chinesinha do quadrado gigante nasceu um só se eu não me engano mas os outros também já cai para nascer que na verdade que foi esse provavelmente elas que nasceu antes e sempre com 16 dias já começa a nascer aí o jeito vai nascer mais mesmo é amanhã aí sim que nascer bastante eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês e para ver se vai ter a colosão boa ou não beleza ali ó tem um ventilador Zinho ali que eu vendo uma resistência ali não colocar resistência ao invés de lamp pela que queima muito e a resistência não aí eu concorre escalão que queimar se eu não ver e acabar perdendo isso aqui ó o que nasce não olha ó ó tá vendo ó e mexeu ali esse aqui é um que tá saindo agora ó mas você vai ver achou ó olha lá ó que coisa top galera tem um na cena ali vai você ver que show de bola então ele fica com mais a nossa assim que nascer mais fazer mais vídeos para vocês fazendo que é rapidinho galera que eu tava indo para a roça ali aí eu vim aqui só virar eles tiverem essa surpresa aí que eu mostrei para você aqui que é os ovos das bramas da sedosa eu falei que vocês aqui cá bastante ou só o aqui ó de codorna ficarmos mais 600 quiser até aqui em cima coloquei ó aqui essa parte aqui ó se tiver as peças muito certinho dá para colocar ovo também também aqui nessa parte eu acho que tem mais de 120 ovos aí de codorna aqui aqui em 60 ao certinho de galinha aqui tem mais de 120 ovos para não coloquei olha tem muito espaço para colocar se eu quisesse ele vem ficar bem espalhado mas eu vejo rapidinho só para mostrar a vocês aí como eles aí ó tá vendo eu realmente com sony achou cadeira e vou fazer um vídeo tirando isso para vocês ó vocês podem ver é a chocadeira de geladeira que eu tinha que modo para vocês vejo rapidinho então se inscreve que você vai sair mais de dela para você beleza